Galera do terceiro ano, professor Vance na área, para resolver contigo os exercícios de cinemática angular presentes na página nº 62, frente 4 de física, módulo 5. O primeiro exercício que apresenta-se para nós diz o seguinte. A tabela a seguir apresenta valores dos módulos de velocidade e da aceleração de um móvel em função do tempo. É correto deduzir que esse movimento descreve que tipo de movimento. Bom, eu quero saber o tipo de movimento que ele está fazendo. Vamos analisar aqui. Primeiro vamos ver a velocidade. 5, 5, 5, 5. Nossa velocidade é constante. Nossa aceleração, 2, 2, 2, 2. A nossa aceleração é constante. Bem, vamos raciocinar aqui. Primeira alternativa, ele diz movimento retilíneo uniformemente variado. Amigos, o movimento retilíneo uniformemente variado, MR, UV, tem como características velocidade variável e aceleração constante. Então, de cara, não é isso. Letra B, movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme tem velocidade constante? Tem. O movimento circular uniforme tem aceleração constante? Tem a aceleração centrípeta. Nessa nossa alternativa, B, encontramos a verdadeira. Movimento circular uniforme. Então, não esqueça que nessa tabela, se a gente observar, não há mudança no modo de velocidade, né? O movimento de análise é uniforme. Agora, no momento que a gente analisa isso, a gente analisa também que existe uma aceleração no movimento. A gente vai deduzir o quê? Que essa aceleração é da componente centrípeta da aceleração. É a única que você pode ter. Então, a gente vai concluir que esse movimento é movimento circular uniforme, letra B. Questão de número 2, eu tentei trazer para vocês, através dessa imagem, o entendimento de alguma coisa que é muito presente na nossa vida. Os satélites geoestacionários. O Brasil prepara-se para construir e lançar um satélite geoestacionário que vai levar banda larga a todos os municípios do país. Além de comunicações estratégicas para as Forças Armadas, o satélite possibilitará o acesso à banda larga mais barata a todos os municípios brasileiros. O ministro da Ciência e Tecnologia está convidando a Índia, que tem experiência nesse campo, já tendo lançado 70 satélites, a entrar na disputa internacional pelo projeto, que trará ganhos para o consumidor nas áreas de internet e telefonia 3G. A posição média de um satélite em relação às superfícies terrestres se mantém devido a quê? Vamos só raciocinar aqui, deixa eu dar um exemplo clássico para você. Na sua casa, quando você mexe com a antena parabólica, ou com a antena que recebe os sinais da TV a cabo, qualquer mudança na posição altera completamente a recepção, você perde o sinal. Aí você pode me perguntar, mas por que é que não perde o sinal se a gente tem a Terra com movimentos? Vamos lá na geografia. Lá na geografia a gente aprende que a Terra tem um movimento de rotação e um movimento de translação. Por favor, não dê ouvidos àqueles malucos que apareceram ultimamente dizendo que a Terra é plana. Só na cabeça. Plano, tão plano quanto o nível rasteiro da sua intelectualidade. A Terra nunca foi plana, nunca será plana. Então, o movimento de rotação a Terra executa em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação em torno do Sol. O movimento de rotação dura 24 horas e o movimento de translação aproximadamente um ano. E o que é que a gente tem aqui? Quando você gira, amigos, você vai lembrar de qual velocidade? Velocidade angular. Essa velocidade angular, que corresponde a características do movimento das grandezas angulares, ela é dada pela relação matemática 2 vezes π vezes f. Ou seja, 2 vezes π vezes a frequência. Nós não precisamos fazer cálculo aqui. O que a gente tem que entender é o seguinte. Se o satélite é geostacionado, ele está em repouso em relação à Terra. Ele não vai mudar de distâncias em relação à Terra. Para que isso ocorra, a velocidade angular do satélite deve ser igual à velocidade angular da Terra. Eu preciso da velocidade angular do satélite ser igual à velocidade angular da Terra. Essa é a minha necessidade. Para quem está com a apostila aí, encontrar essa resposta na letra A. A velocidade angular do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra. A questão de número 3, nós temos uma ciclista, essa jovenzinha ali, e diz assim, ó, o exercício. A figura a seguir mostra uma ciclista pedalando em sua bicicleta em relação ao movimento retilíneo uniforme. Opa! MRU, velocidade constante, não esqueça disso. Com velocidade de 2 metros segundos. Em relação ao observador em repouso no solo. Os pneus giram sem deslizar. Aqui, pessoal, a gente tem a superfície. O ponto B é o ponto que toca a superfície, tá? O solo. Os modos das velocidades dos pontos mais altos, que é o ponto A, e o mais baixo, que é o B, em relação a esse observador, são respectivamente iguais a 4. Vamos raciocinar. O ponto A, meus amigos, ele está sujeito a dois movimentos. Quais seriam? Aqui, nós vamos estar sujeito a rotação e a translação. Então, o ponto A está sujeito a dois movimentos, a rotação e a translação. Ambos vão ter qual velocidade? Isso mesmo, 2 metros segundos. Dessa forma, como é que vai encontrar, nós vamos encontrar a velocidade resultante no ponto A? A velocidade resultante no ponto A vai ser a velocidade de rotação mais translação, 2 mais 2. Isso aqui vai te dar 4 metros por segundo. Essa aqui seria a no ponto A. E no ponto B? Bom, lá no ponto B, essas mesmas velocidades existirão, só que em sentidos opostos. Aqui, em A, mesmo sentido. Por isso que eu somei. Agora, no caso do B, sentidos opostos. Aí, o que a gente vai fazer com as velocidades? Diminuir. Então, vai ficar 2 menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Zero. Então, se eu tenho em relação aos referenciais adotados para A, 4 metros por segundo e para B, zero, eu vou marcar na questão de número 3 a letra E. Na questão 4, ele traz para nós duas figuras que representam a mesma coisa, tá? Aqui temos um motor, temos aqui várias polias, várias engrenagens, tá? Ele diz assim, ó. Considere que na figura 1, tenhamos um mecanismo de engrenagem e um motor de redução. Tá aqui o motor, ó. Que consiste em 4 polias dentadas ABCD. Tá aqui elas, ó. A, B, C, D. E de raios, respectivamente, raio A, raio B, raio C, raio D, tudo bem. O motor aciona a engrenagem A com frequência F, que gira a engrenagem B através do contato de seus dentes. As engrenagens B e C são concêntricas, ou seja, possuem o mesmo centro. Esse centro aqui serve tanto para o B como para o C, tá? Através do contato de seus dentes. As engrenagens B e C concêntricas e uma acoplada a outra através de um eixo. Finalmente, a engrenagem C em contato com D, tá vendo aqui, ó. O contato delas, transmite a ela uma rotação de frequência F'. Então, a frequência dele chamou de F'. Observe que a figura 2 mostra o sistema em corte. Então, ele mostra aqui para nós como é que seria isso aí, tá, moçada? Sabendo-se que elas se movimentam sem escorregamento e que os raios têm essa relação, ó. Raio de B igual a raio de D, que é igual a 5 vezes o do A, que é igual a 5 vezes o do C. Os raios de A e C são bem menores. Aí, ele diz assim, podemos afirmar que F', ou seja, a frequência de D será de 4. Bom, transmissão de movimento a gente faz assim, ó. F1, R1 igual a F2, R2. Você vai usar essa relação matemática para todas as situações. Vou fazer três situações aqui. O A com B, o B com C e o C com D. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer aqui. Velocidade de A vai ser o quê? Velocidade de B. Então, eu vou fazer FA vezes RA igual a quem? A FB vezes RB. O que é que eu posso fazer aqui, amigos? Esse FA, ele chamou de F. Vou deixar só o Fzinho aqui. Vezes RA igual ao FB. Quanto que vale o raio B? 5 vezes o raio de A. 5 vezes o raio de A. Cancele o raio de A. F igual a FB vezes 5. Você vai passar o 5 dividindo. Vai descobrir que o FB vale quanto? A frequência é F dividido por 5. Vai aguardando que você vai precisar de vários. Esse aqui é o primeiro passo. Fiz o A com B, não foi? Vamos fazer agora quem? O B com o C. Quando eu faço B e C, se você der uma olhadinha, B e C não tem o mesmo centro? Então, se B e C tem o mesmo centro, eu posso afirmar que a frequência de B é igual à frequência de C. Então, a frequência de C vai ser a mesma daqui. Vale valer quanto? F sobre 5. Ótimo. O que você vai fazer agora? Terceiro passo. Acompanhe comigo. Primeiro eu fiz com quem? A e B. Depois eu fiz com quem? B e C. Você vai fazer o que agora? C e D. Bom, vamos lá. F, C vezes R, C. Igual a quem? F, D. Raio D. Vamos substituir. Quem é o F de C? F sobre 5. Quem é o raio de C? Você repete. R, C. F de D é o que eu quero. Raio de D. Quanto é o raio de D? Se você der uma olhadinha aqui no texto, o raio de D é 5 vezes o raio de C. O que você vai fazer aqui? Cancele R, C com R, C. F sobre 5 é igual a F, D vezes 5. Tu vai pegar esse 5 e vai passar para o segundo membro junto com o denominador. Vai ficar assim, ó. F sobre 5 vezes 5 igual a F de D. F sobre 5 vezes 5, 25. Ou seja, o F de D vai ser a frequência que você tinha dividido por 25. Quando você procurar nas suas alternativas, você vai encontrar a letra E. Eu espero que você tenha compreendido a resolução dos exercícios e faça as questões da sua apostila, tá? Lembrando que nós iremos fazer uma avaliação na próxima semana. Conteúdo. Todo o conteúdo da apostila 2. Matemática, Física e Química. Os links irem ser enviados no grupo e você resolve, já tem automaticamente a resolução com os seus gabaritos e, consequentemente, a sua nota. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.